Prevenção, primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação com bombeiro instrutor, Renato Firmino. Oito horas e sete minutos, bom dia Firmino. Bom dia, bom dia Rosana Pires, tudo bem com você? Bom dia a todos aqui dos estúdios, a Jovem Pan, Alana, Kiko Pagliato, Marcos Alves, o Pedrinho, Grilo, todos aqui que estão aqui na rádio e a todos vocês que estão nos ouvindo e também estão nos assistindo. É muito prazer estar aqui na Jovem Pan novamente falando assuntos aí sobre prevenção, dicas aí de segurança a todos vocês. Hoje nós falaremos sobre alguns riscos encontrados aí nas trilhas, né? Então eu tava conversando com um amigo na semana passada onde o filho dele no final de ano teve um acidente numa trilha, né? Lá no Guarujá que os amigos saíram fazer uma trilha na Mata Atlântica e não estavam com calçado adequado e o filho dele estava com o chinelo e escorregou nessa trilha onde estava escorregadinho o o solo e sofreu uma queda onde teve uma fratura de fêmur, né? O fêmur, o osso mais longo que nós temos irrigado aqui do corpo humano que é o da coxa e ele sofreu essa fratura, ele foi hospitalizado, fez cirurgia, está tratando, graças a Deus está tudo bem com ele, mas ele teve esse acidente. Cuidado você que sai fazer uma trilha com os amigos, vai fazer o trekking e saindo pra trilha, cuida antes de usar um calçado adequado que tenha boa aderência com o solo, que não escorregadinho, pois tem o risco de cair, não apenas na trilha fazendo aí uma diversão com os amigos. Você dona de casa que faz a limpeza aí do seu quintal, você usa o calçado adequado ou você fica de chinelo descalço limpando aí o quintal? Que pode estar com água, com outro produto químico, com sabão, deixando o piso escorregadinho que pode sofrer uma queda. Então, você que vai fazer uma limpeza no quintal, usar produtos perigosos, produto químico, coloca uma galocha, que é aquele calçado de borracha, pra não escorregar. Cuidado aí você na sua residência também e ao fazer a trilha aí com os amigos. Caso a pessoa sofra uma queda, estabiliza a cabeça da pessoa, não deixa com que ela levante do local, evita que fique olhando o ferimento, procura observar se ela consegue movimentar o membro, peça para que movimente as pernas, os braços, consegue movimentar. Orienta o corpo de bombeiros da polícia militar pelo número um nove três, o número do corpo de bombeiros, um nove três, ou SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência, o serviço de atendimento móvel de urgência pelo número um nove dois. Orienta o local que vocês estão e cuida dessa pessoa até a chegada da equipe de emergência. Se está na trilha, tem um machucado, um ferimento, pega um pano limpo, coloca sobre o ferimento, faz uma pressão no local, a elevação do membro ferido e não remove a pessoa do local, que pode ter um agravamento das lesões. Estamos aqui no Bandeira Centro Empresarial, a empresa Fire Life Treinamentos, fica aqui as dicas do bombeiro Firmino a todos vocês e hoje o café vai para o Luciano lá do posto BR aqui de Votorantim e a todos do posto BR ao lado da praça de eventos, um delicioso café Excélsior com os produtos da padaria real a todos vocês que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Um beijo a todos vocês, o canal do Firmino no entrando aí no YouTube para colocar no jornal do Jovem Pan, Bombeiro Firmino, que vai assistir todas as aulas, todas as que nós falamos aqui, todas as segundas-feiras, as dicas e fica um beijo a todos, como sempre falo, saiam da residência em segurança, vão para o trabalho em segurança e retorne para os seus lares da mesma forma que vocês saíram, sem que nada aconteça. Um beijo a todos e até a próxima semana. Urra, valeu galera. Jovem Pan Sorocaba, uma emissora Jovem Pan Saz.